Uma coisa que acontece, que tá acontecendo esses dias, é alguns comentários, tipo, é a galera falando e criticando pelo meu jeito que eu fiz essa coisa, que eu desisti de competir, voltei. Ah, não sei quem merece o pró, ele não. Por que eu não mereço? Tu não sabe nem da minha vida, pô, não sabe nem das coisas que eu passei pra chegar até aqui. Independentes, vamos supor que não tenha passado nada, não dificultado nada. Qualquer pessoa é merecedor de ganhar algo que a pessoa batalha pra aquilo, simples. Tchau, Figo. Tchau, Figo. Fala comigo, mas começando, começando não. Prazo mais um vídeo no canal, rapaziada. Eu já tomei, calma, eu vou explicar, já tomei, tá? Tô tomando mais metade, porque hoje, meu amigo, eu cheguei ali no espelho, olhei assim, abri o mens, e Teté falou, hoje seu peito irá explodir. Que é isso, né? Fogou? Um como, amigo? Eu não entendi o que ele falou. Estrala aquele like, compartilha. Ana Maria Frogs voltou, tá? Postei no Instagram, se você não me segue no Instagram, é porque você é um vacilation, né? Postei lá, rapaziada, coloca Ana Maria Frogs pra jogo. A galera sempre quer, né? E a gente tá sempre inovando com o mesmo visual. Tá, então é o seguinte, ó. Faltam quatro dias, hoje é peito. Amanhã, ombro. Não, full body, não? Não, ombro, depois full body. Ah, sim. Aí descansa, sexta, e sábado é o campeonato. Isso. Show de bola? Uma novidade. O Lely chega hoje de madrugada, tá? Então amanhã a gente treina o ombro com ele. Nossa senhora, vou matar ele no ombro. Vou matar. Tu vai matar eu, e aí eu mato ele, tá? Já o tabelinho, né? O tabelinho. Então, pra quem não sabe, não tá com o pé, tá vacilando, tá tesão. É meu irmão formado, mestrado, doutorado, cientificado, apostolado, arrombificado. E personal training, então tá puxando meus treinos nessa reta final. Eu tô muito feliz, quem tá comendo aí no Instagram e nas coisas sabe que tipo, porra, o treino tá sendo bom, tá evoluindo bastante, tá? Ok. Quem tava puxando antes era o Faixa, né? Mas o Faixa me trocou pelo Ramon. Que porra é essa, velho? Eu não entendo. Eu sou merda, e agora? Brincadeira, Zapata. O Faixa tá na missão lá com o Ramonzão. E foi até bom, porque trouxe o Tetezão aqui. A gente tá, porra, voltou a pegada de treino. Porque Teales, a gente se preparou pro primeiro campeonato junto, né? Primeiro, the first time, a gente nem pensava em competir. Na real, vou contar um segredo. Tá aqui a foto aqui antes. Duvida chave. Será? Tem várias. Na real, eu só competo hoje por causa de Teales, porque ele é fuzil e navar pra gente. Ele veio do Haiti e trouxe umas vitaminas aí. Não era boba, tá? Um estimulante, estimulante que não vendia no Brasil. Daí é uma longa história que depois eu conto pra vocês. Deixa de mimimi, estrela o like. Ó, essa é a primeira etapa pra você que tá perdido. A gente vai competir sábado, depois vai pra São Paulo e vai competir no outro sábado, não domingo. E depois vai pros Estados Unidos competir na quarta. Então só vem com nós aí e bora lá. O cara tá indo. O cara, o bagulho é o seguinte. O cara tá ali, né? Naquele meio termo e tal. Todo avô sair de casa também, né? Vai treinar, tá aquele triste, tá ligado? Ah, não vou hoje. Depois que o cara faz a primeira, Igor. Tá animado, né? Meu Deus, porra. Pegou na gaza com isso aí? É, vou imitar agora o doido da academia, né? Não precisa ser tão real assim. Não, tá baixo. Não, é porque eu queria chamar de estado. Ah, tá. Tá tímido. Pô, em moral, ué. Tomando um... E olha que, olha. Eu sou um cara que fala o alto bagunço. E eu me sinto incomodado. Imagina, Igor. Sim. O nível que é. Olha, esse aqui é o exercício que Teales, a gente cortou dos treinos por causa da dor que... Porém, os exercícios que a gente começou, não forçam. Entendeu? Teales, não, não vamos não. Eu falei, não, dá. Então, esse exercício muito bom aqui, olha. Tá morrendo aí. Mas aí, olha, agora não for sem ele, dá pra fazer. É aceitável. Então, hoje eu tô tomando oito litros de água. Aí, cada garfinha dessa FTW é um e meio. Tomei três. Vou virar o resto agora. Mais um, seis. Sobra dois pra noite, né? Aliás, vamos deixar um. Pra não acordar e ficar mijando. O problema é esse. Que, tipo, você atleta que tá... É... Ou não, né? Que, tipo assim, ah, tem a meta terada do dia. Aí, deixa pra beber antes de dormir. Porra, e acorda não tem como, pô. Tô batada mijando. Às vezes nem acorda, né? E acorda e pita duro, mijando mesmo, hein? Às vezes nem acorda, só vai ali, né? Sonha que tá no banheiro. Já acontece, né? Caralho, já mijei na cama demais. Já mijou eu? Já. Tu tem cara que era mijando? Acontece, né? Pô, se você já mijou na cama, estrape lá nesse vídeo. Já mijei, Thaís, eu tô vendo? Olha aí, acontece, né? Bora aí, eu vou te acompanhar aqui, ó. Vamos inverter, ó. Eu fingi que tu sou eu, Igor, vai. E aí, meu, o trem de hoje, como é que tá? Vai te fuder, eu não faço isso, não. Ó, o que é que a gente faz? O Igor, depois que ele, aí eu acabo no treino, vou fazer o cardio e ele vai treinar. Então, o que é que a gente tá fazendo? Tomando pré-treino, né? Quando tá pré-treino terminar. Show. Aqui é o zero cargo, cadê? O foguete. Tu vai querer qual? Esse aqui, quero provar esse. E esse, lembra que é 420. É, maior, né? Faz a propaganda aí, vai. Vou casar como que eu vou te imitar também? Vai, vimper. Não, eu tô tossindo mais. Mas quem sabe, sabe, né? Ó, mágica. Cara, eu não sei mais fazer agora, é só falar aqui. Aqui tá bom, né? Tá, é, acho que é muito já pra tu vai, Igor. Não, não, volta. Quero ver tu salto. É gostoso, Igor. Aí, aí, volta isso. Como se eu estivesse morrendo. Ó aqui, Igor, simulando, ó. Eita, porra. Calma, é de brincadeira. Porra. Falta 4 dias, foca, vai. Mano, porque tava level. Eu comecei a brincar, ficou pesado. Ó, o bagulho que eu vou falar agora é true. Muita gente, lógico que você fica mais estressado competindo, você fica mais mal-humorado, tipo, às vezes pouca energia. Porém, muita gente acha que, tipo, é obrigado você sofrer e não brincar. Não só tomar uma piada, não sorrir durante um treino, uma brincadeira. Muito pelo contrário. É um dos motivos que eu consigo fazer a preparação de boa, que eu brinco bastante. Eu zoo, mas na hora que tem que fazer o bagulho, eu faço acontecer. Seria muito simples. Então, tipo, não que eu seja melhor, pior, melhor do que não ser ninguém. Mas é muito da hora você ver, tipo, logicamente, tipo, graças a Deus, a grande maioria que me acompanha, 99% das pessoas, pelo menos que eu vejo, tá, que são pessoas que gostam de mim. Porra, sabe que eu sou brincalhão, que apoia, que sabe que na hora que tem... Mas tem aquela grande minoria que, tipo, não tá nem aí pra pessoas. É o famoso rei da ceboso, ama cebosa. Que só tá ali pra criticar, que é o cara mais frustrado do mundo. Que, tipo, ele vê o shape de um Joãozinho. Ah, vê o shape de chiquinho. Ah, todo mundo é ruim, todo mundo não presta, ninguém é bom, só... Ninguém, nem ele mesmo. Uma coisa que acontece, que tá acontecendo esses dias, é alguns comentários, tipo, é a galera falando e criticando pelo meu jeito que eu fiz essa coisa, que eu desisti de competir, voltei. Ah, não sei quem merece o pró, ele não. Por que eu não mereço? Tu não sabe nem da minha vida, porra, não sabe nem das coisas que eu passei pra chegar até aqui. E independentes, vamos supor que não tenha passado nada, nem dificultado nada. Qualquer pessoa é merecedor de ganhar algo, que a pessoa batalha praquilo, simples. Vamos supor, eu vou dar um exemplo nítido agora. Um cara que sai, teares, tipo, da favela mesmo, sem nada, sem um real, que chega no topo, pra ele foi muito mais doloroso. Agora um cara, vamos supor, que saiu de um canto que tinha oei, tinha pré-treino, tinha tudo, pra ele foi menos doloroso. Mas não mais fácil, mais difícil, em relação a montar o shape. Porque ele teve que se dedicar também, entendeu? E outra, muitas vezes, eu digo isso por mim, quando a gente, logicamente, interpreta o que eu vou falar, não da forma ao pé da letra. Você dá muito mais valor quando você tem menos, entendeu? Então é muito mais prazeroso você, pum. Entendeu? Tá atenção. Quando a gente, no começo lá, pronto, depois que, tipo, vamos supor, ter uma condição financeira melhor, pra mim não era tão prazeroso, saca aí, Igor? Depois que eu já ganhei, depois que isso, aquilo, outro. Então quando, é um estímulo maior, você quando, tipo, tá ralado. Mas isso não é, não é porque, tipo, você sofreu mais que o cara que você merece mais que ele. Pegou a visão? Entendeu? O meio de fisiculturismo é foda. Porque muitas vezes você tem o melhor shape, você se dedicou o ano todo. Porra, você, em aspas, passou fome, pegou ônibus pra trabalhar, saiu de 5 da manhã, foda-se, aí você vê o cara ali que, tipo, tem tudo na mão e tal, etc. E às vezes você perde pro cara, tá ligado? Entendeu? Sacou? Então, é o esporte, é o shape do cara. O cara tá ali pra avaliar o seu shape, não é a sua história. Entendeu? Se você for se apegar à história, meu amigo, parabéns, você tá fodido, porra. Ninguém tá nem aí pra você não, cara. Entendeu? Pra chegar onde, agora no momento e tal, etc. Você dá pra ser por várias coisas. Cada pessoa tem uma... Tem sua história, cada... Batalhas e batalhas. Cada pessoa tem sua história. E é aquela coisa, tipo, a minha dor sempre vai ser maior que a sua. Sempre, sempre. Mas eu, tipo, eu concordo que o cara... Você se apega mais. Quem, quem, quem se fodeu mais, entendeu? É normal. É ser humano, eu quando vejo um vídeo que o cara tá fodido, eu começo a chorar do nada. Sim. Entendeu? Tipo, as pessoas... E é normal do ser humano você sensibilizar com a pessoa que, porra, tá quase fodido. Porra, você vem pronto, vamos lá. Uma trajetória de vida, tatazão. Eu e tu, se preparando pro campeonato. Eu e nos Estados Unidos. Tá me preparando na God Team, planta e frito, desfibrado. E tu, pegando ônibus, na favela, treinando na academia, fodida. Tu vai torcer pra quem? Pra Thales. Mas, é ou não é? Lógico, porra. Lógico, só vai torcer pra mim, que é muito amigo. Agora, quem, quem, quem é mais merecedor de ganhar? Quem tiver o melhor shape na hora. Quem, quem se dedicou, quem se dedicou não, mais. Porque, às vezes, você se dedica menos e tem um shape melhor pra aquilo. Respondeu melhor. Respondeu melhor. Entendeu, rapazão? Isso aí é uma reflexão aí. Vem com o desabafão, você também. Pô, a mão na calciência aí, tá? E eu sinto muito dizer a você. Esse campeonato, eu vou ganhar. Meu Deus, Igor. Que máquina boa do caralho, velho. Essa aí. Porra. Olha o tamanho que tá meio peito aqui, porra. Leva ela pro paciente mesmo, velho. Se tivesse essa aqui, lá no peitoral da parte de cima, caralho, porra, tá doendo muito. Porque ela tá pegando um superior legal aqui, hein. Entendeu? Finish? Finish. Mais um treino finalizado. Vamos bater a meta d'água hoje. Minha barriga tá estufada até, de tanta água. Dá, peraí. Peraí. Ô, barrigão, cadê? Ô, barrigão, quer do espelho ou... Do espelho é mais legal, né? Vai, vai, bota lá. Pra distraçar a barriga. Vai, bota lá. Pega aqui do meu cangotinho, Igor. Ó. Ó a barriga d'água aí, ó. Tá estufada, hein? Estou... Com a barriga inchada de tanta água, até castilho. Afaseada. Felizão demais, tá? Poucos dias. Treino finalizado, peitão. Não tem muito quem falar, não. Só agradeço até. O shape tá encaixadaço. Daço. Afirmo e digo. Meu melhor shape até que eu comecei a competir, tá? Porém, vai ficar absurdo, descomunal no Olímpia, no Brasil. Vai. Porque vai faltar mais uma semana, Igor. Entendeu, Tatá? Imagina aí como é que tá. Então, se Deus quiser, manda good vibe aí. Deixa nos comentários o que tá achando, rapaziada. Shape tá bonito, tá encaixado. Tô treinando as coisas em casa. As costas tá saindo. Vocês viram no vídeo anterior aí, tá? Show, Tatá, sim. É isso. Go, cara. Bora. Vou, é. Trinta minutinhos de vinte. Trinta. Vou ver aqui a mensagem do Gorgonóide. Sim, agradecer demais o Gorgonzão. Tá fazendo aí a brava na minha preparação. Deixando o shape asteric. Tá? Nunca fiz esse tipo de preparação. Então, tô seguindo aí realmente tudo que ele tá passando. E a Alas é prova viva disso. O Igor também. Pra você que acha que eu não sigo. Incrível que pareça, eu tô seguindo. Sim. Tá? Então, Gorgon, muito obrigado. Tá foda. E vamos ver aí esse shape em cima do palco. Bora. Show? Isso aí. E aí E aí E aí E aí